Olá, para você ligado na TV Campus, está começando mais uma edição de um dos eventos mais esperados do ano aqui na UFSM. Eu estou falando da sexta edição do Descubra UFSM, este evento que tem como objetivo mostrar para os alunos que ainda não ingressaram no ensino superior tudo o que a universidade tem para oferecer. E é claro que a TV Campus não ia ficar de fora, então hoje nós vamos te mostrar os cursos mais diferentões que a universidade tem. Cursos que talvez você ainda não conheça, mas que pode gostar. Vem com a gente! O curso de Engenharia de Telecomunicações existe na UFSM desde 2014 e está presente em mais situações do nosso dia a dia do que percebemos. Por exemplo, o nosso celular, na TV que a gente olha na nossa casa, na internet que a gente tem. Ao decorrer do curso, com as disciplinas que a gente acaba tendo, a gente aprende e estuda os meios de transmissão, sejam eles a partir de um cabo, seja ele a partir de uma antena, e a gente aprende também a trabalhar com esses dados para que a gente consiga transformar esses dados em algo útil que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de algumas maquetes, onde o sistema de telecomunicações está presente, por exemplo, para fazer a comunicação, para mim poder ter a temperatura de uma estufa, onde o que eu realmente quero é saber a temperatura. Porém, eu utilizo o Telecom para mim poder ter a comunicação entre os meus sensores de dentro da estufa com a minha parte de pós-processamento, que eu vou trabalhar com esses dados. O curso de produção editorial está presente na UFSM desde 2010 e é uma das habilitações da comunicação social. A Renata é acadêmica do quarto semestre. Ela veio de São Paulo porque se identificou com o curso e com a universidade. Eu conheci a PE do curso de São Paulo, que é da USP Editoração, e lá é mais focado no impresso. Então, quando eu vim para cá, eu vi que o curso era muito mais amplo, que a gente trabalha com outras áreas. E eu acho isso bom. Então, eu achei bem mais interessante a grade do curso de produção editorial na UFSM. O produtor editorial, ele trabalha principalmente em três áreas, que é o impresso, que é produção de livros, revista, revista científica, e tem a web, que a gente trabalha com a criação de conteúdo, criação de sites, produção para redes sociais, e tem o audiovisual, que a gente desenvolve curtas, documentários. Já o curso de estatística surgiu em 2009 e é apontado como uma das profissões do futuro. Também possui ótimos índices de remuneração em países de primeiro mundo. Para cursar, um dos pré-requisitos é ter gosto pela matemática. Eu estava lá vendo os cursos na área de exatas e tudo mais, eu não sabia bem o que eu queria, só sabia que eu queria alguma coisa nas ciências naturais exatas. Daí eu fui ver o que cada curso fazia, daí eu vi estatística, vi o mercado de trabalho, que era bem variado, e como eu sou uma pessoa bem diversificada e gosta de tudo um pouco, então meio que encaixava para mim, porque estatística meio que encaixa em tudo. Como tudo gera resultados, gera dados, a estatística tem o papel de gerar resultados, sabe? Então tu pode trabalhar desde, sei lá, com mídia, com dados, sei lá, de um hospital, IBGE, mercado, sabe? Tipo, dá para trabalhar bastante nessa área de pesquisa mesmo. Tu quer inserir um produto novo no mercado de trabalho, quer saber o desempenho dele, tu vai ter que fazer uma análise estatística para saber se aquilo vai ser rentável ou não. E toda tomada de decisão que tu vai fazer, tipo, em qualquer lugar, numa empresa ou alguma coisa assim, tu precisa de estatística para ver se aquilo vai ser ou não bom para a tua empresa. E o pôquer é meio que isso, tu vai usar estatística para tomar as decisões de apostar ou não. A gente também está realizando uns testezinhos ali da teoria de resposta ao item, onde a gente está estimando a altura das pessoas, mais ou menos, de acordo com as respostas que ela coloca. O curso de tecnologia em alimentos também iniciou em 2009. É um tecnólogo da área de ciências agrárias. A gente pode atuar na indústria de alimentos, na parte de controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e na parte de atender a legislação dos produtos também. Às vezes as pessoas acabam confundindo com a parte de gastronomia. O nosso curso não é voltado para isso. O nosso curso é voltado para a indústria, para desenvolver produtos da parte industrial mesmo, os produtos que chegam aos supermercados. O que a gente quer geralmente é ter um produto saudável, barato e que seja viável para a saúde. Bom, aqui a gente tem um exemplo do programa de pós-graduação, que são o tratamento de resíduos com algas. Essas algas são capazes de consumir alguns compostos que não podem ser largados no meio ambiente, que a indústria de alimentos produz. Então essas algas vão fazer o consumo e gerar gases ou compostos menos nocivos para o ambiente. Eu sempre gostei da parte de alimentos e, primeiramente, eu fiz o curso técnico em alimentos, aqui na universidade mesmo. Então isso me instigou a procurar, a evoluir um pouco mais dentro dessa área, né? Então eu procurei o curso de tecnologia de alimentos e é o que eu quero para a minha vida. É a minha vida isso. Também em 2009, a graduação de terapia ocupacional entrou na UFSM. No estande do curso, encontramos a Ana, uma acadêmica que é exemplo vivo da importância do Descubra. Eu fazia química na UFSM e aí eu vim com os amigos para o Descubra e eu vi o estande da T.O. Conheci, me encantei, me apaixonei e mudei de curso. A terapia ocupacional, ela pode atuar desde os bebezinhos prematuros até os idosos, em todos os ciclos de vida. Porque ocupação é tudo que a pessoa faz, desde o momento em que ela acorda até o momento em que ela vai dormir. Inclusive, dormir é uma ocupação. Então quando a pessoa tem dificuldade, por exemplo, em tomar banho, em escovar os dentes, em estudar, em dirigir, qualquer preocupação, qualquer dificuldade em realizar uma ocupação do dia a dia, o terapeuta ocupacional está lá para ajudar ela a conseguir realizar a ocupação. Então esse aqui é um instrumento que a gente pode utilizar na área da reabilitação física para ver a força e a amplitude de movimento do paciente. Então ele vem, ele pega aqui e puxa para trás. E aí conforme a força dele vai aumentando, a amplitude de movimento vai aumentando, o elástico vai mais para trás. Até o próprio paciente pode ver o avanço que ele tem e é uma motivação para continuar no tratamento. E agora a gente vai conversar com algumas estudantes que estão visitando o Descubra para saber se elas encontraram de fato algum curso diferente e interessante. Meninas, de onde vocês são? Santa Cruz do Sul! E vocês encontraram algum curso diferentão, se interessaram? Sim, a gente encontrou o curso de produção editorial, que era um curso que eu não sabia que existia e como eu me interesso bastante para a área da comunicação, principalmente publicidade, foi um curso que eu achei bem interessante. Eu também me interesso bastante nessa área de comunicação e o meu interesse principal, então, é de relações públicas. E assim encerramos as buscas pelos cursos mais inusitados da UFSM. É claro que isso é só um gostinho de tudo que a universidade tem para oferecer. E se você quiser falar sobre algum curso, explicar, divulgar, deixe os comentários lá no arroba tvcampusufsm. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto